Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos aí. Dessa vez temos o quinto episódio da saga do Baixola, o meu Shellor level low que tá sendo pado só fazendo PvP 1 contra 1. É bem divertido jogar com ele, me faz usar feitiços de Shellor que eu já não usava há muito tempo e isso também acaba aumentando o seu domínio com a classe, sabe? É um teste bem legal, é uma experiência completamente diferente você jogar com um personagem level low, por mais que seja a sua própria classe, do que quando você tá jogando com ele no nível 200. Faça o teste aí se você quiser, você vai ver como é divertido e como você vai redescobrir a sua própria classe. É bem divertido isso e eu tenho feito toda essa progressão desse personagem em live também, lá na Twitch, no site roxo, você pode seguir a gente e acompanhar isso ao vivo lá. Outra coisa que eu queria dizer é que todas as builds do Baixola estão no nosso Discord, então se você quiser saber qual é o site que eu tô usando nesse vídeo, você pode acessar o Discord de Dossalcumo lá no canal Builds, então vai estar lá, tudo bem? Obrigado aí pela presença, eu espero que você goste do vídeo, se você puder deixa o seu like aí, se inscreve no canal, isso nos ajuda muito, 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 mano. Todos os nossos links úteis estão aí na descrição ou nos comentários, beleza? Obrigado aí e eu vou ficando por aqui, fiquem com o vídeo, é nóis, valeu, falou, fui! E Ops 149, velho! E aí, gordão? E aí, mano, o que vocês acham? A pandemia, ela vai dar lockdown nas coisas antes do Natal, depois do Natal, não vai dar? No Brasil? É, no Brasil, olha, no Brasil agora não. Vai dar, vai dar, você não tinha dado antes por causa da eleição mesmo. Uh, rapaz! Gordão, já posso usar duas fugas em mim mesmo, usei duas sem querer agora. Usei duas nem queria usar duas, mano. Oh, maldição, velho. Vou ficar um pra trás do bagulho agora. Oh, bozana. Oh, bozana? Bozana nas alturas? Sonny, man, sinny, sonny, man, sinny, clean. Oh, bozana. Mas tá bom, pô. Comprei o controle e só falta o PS4 agora, gordão. Ah, uma coisa de cada vez, né, mano? Ah, eu acho justo, pô. Uma coisa de cada vox, né, Gordon? Rapaz, a retirada de PA que não é nem tem. Tirou dois PA do Iop, que esquiva também não tem. Eu bati pouco nele, hein, mano. Desgraçado, cheio de res. O cara, mano, bufou aqui uma cólera de Iop, ousado. Tomar cuidado, porque aí pra tomar cólera é dois PA. Ai, meu Deus. Eu detesto esses caras que bufam a gente, mano. É, Gordon, vai fazer um protesto? Pô, cadê o Celso Russomano do chat aí, velho? Ela encarzada? Ai, Gordon, você é um tiólo mesmo, viu? Porra, mano. Esses caras bufando a gente aqui por cima de mim, velho. E aí, Back Toad, morreu ou afogado? Dá a voz, Back Toad. Ô, louco, mano. Que coisa? O cara tá agressivo, né? Ai, rapaz, Iop grudou em nós, hein, mano. Ai, 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 ai. Tirou meus PM. Uh, lelelé. Meu Deus, tomei a cólera, velho. Tomei a cólera desse ponto. Ai, você tá meio indignado com a vida aí. Porque eu tô tristão, né, mano? Calma. Tem que ter alguma forma. Não tem, mano. Essa magia aqui ele também perde os PM. No turno dele ele já recupera ou não? Recupera ou não. Ih, não dá pra jogar pra trás, mano. Puta merda. Jordão, parabéns. Você foi ripado. Mano, safadeza, risadinha do Iop, mano. Tomei a cólera do maldito. Opa, não morri. E ele tomou um dano da porra, hein. Mas sobrou pé pra mutilar, né, velho. Ai, acho que eu morro na mutilada. Mas se eu não morrer também, filho? Mas dá nele, hein. Fala pra tu. Morreu, morreu. Não, no Zica, agora. Zica é reversa, morreu, morreu. Vai viver, irmão. Mas e agora? Ele tá em grave Nelson ainda, mano. Aí é foda. Como é que bota ele na gravidade? Você não coloca. Mas... Né, vai dar a primeira. Ah, velho. Aqui é Iop tankador. Xenor tankador de cólera, né, mano? Aí nós tanka. Se eu não matar, a aranha mata. Eu confio. Ah, aranha matadora do caralho, velho. Vai tomar aranha azada, hein. Dois de vida. Se essa aranha não matar, eu vou ficar muito do triste. Desrespeita a aranha. Vai, desrespeita a aranha, velho. Desrespeita a aranha, cara. Aqui nós tanka a cólera, velho. Pode dar, mano. Dá a cólera aí, velho. Oh, Ramana. Oh, tá tirando, Iop. A gente contava com essa tankada aí. Foi tudo proposital, galera. Fica flip 1-5-0, hein. Veremos. Fica flip 1-5-0, hein. Vamos lá. Já vou bater no Eka. Vou me rebobinar. É muito dano que dá, hein, cara. Olha isso, mano. 1.500 de dano em um turno. Para um personagem nível 130 é muita coisa. Quase 140, né? Ué, cara. Fui louco, matando o Syncro. Deu-lhe um contra-golpes. E o autor. Furioso. Tem que correr dele. Eu tenho a receita perfeita para a corrida. Ah, eu dei dois sem querer, mano. Trolhos. Já dou ele no gatisco. Chama no Dalio, no Dalio, no Chesk, do Bresk. O Eka tá cheio de PA. Acabou o escudo dele. Não tem muitos PM. 954 de vida. E a gente tá intocável ainda, viu? O dano empurrão tá vindo, mano. Vamos ver. Agora eu tomei dano. Mas aí... Morreu, né, velho? Não sei muito bem qual que era dele. Mas assim ele morreu. GG. GG. GG, mano. É quem é 1-5-0. Chegamos ao 140. O Rush tá dando bom, hein, mano. Zobal. Olha lá, quem que é a manche do Zobal aí? Quem será, hein, Backtoad? É, Backtoad, tá feliz que os caras vão reformular o Zobal? Vou dar uma opada nele? O Backtoad largou. Os óbitos, os caras já mandam no Salu. Caramba, PVP Low está vivão. Vou fazer no Char. E aí, Pererê? Manda braba, mas você vai fazer no Willy mesmo, mano? Bicho, você tá muito OP, mago. Valeu, Obirald. Bora, próxima build de Int. É, de Int pode dar bom. Salve, Gusta. Hello, Gusta. O que passa, manito? Bienvenido. Pegamos aqui. O menino Zobalzão. O que? O que que deu? Internet caiu de novo. Internet caiu de novo? E aí, Backtoad, eu tava te perguntando. O que que você acha aí da... da modificação do Zob? Cara, eu nem vi, velho. É, ainda não falaram. Ah, não falaram? Ainda não. Mas, tipo, tá animado, Backtoad? Eu tenho um pouquinho só que vai ter. Ah, tá animado. O Zobalzão tá meio... meio merda, né? Falar a verdade. O que é isso, mano? É que a Pritec deu uma nerfada nele, né? Também, né? É que agora toda classe também dá escudo. Então não tem mais por que ter um Zobalzão. É. Forçado pelo escudo, tá ligado? Essa máscara do Zobalzão me dá pesadelos indo pra cima dos outros. É, ele vai poder controlar a máscara agora, mano. O que vai ficar meio OPzinha também, se eles não mudarem muito as condições de lançamento pra máscara ou coisa do tipo, eu acho que vai ficar meio OP com ele controlando, viu, mano? Porque essa máscara, ela até que tem uma trava, né? E daí ele vai só invocar ela e correr, mano. Então, basicamente, o bagulho vai ser, tipo, vida extra pro Zobalzão toda vida. É meio pá. Então eu vou puxar ele pra cá. Bater, meu desgraçado. Bater aqui no Evo. Saudade quando a máscara não retirava o marfim dos Zobalzão. Quando a máscara não retirava, Beck? É. Você batia na máscara e ele continuava com o marfim. Aí era foda, né, mano? Agora era mó quebrada. E aí, ele vai matar o 5 ou vai bater na gente? Ou nos dois? Eu não sei. Matou o 5. Caralho, tá batendo aí, velho. Que isso? Zobalzão não fez uma boa escolha correndo dele, não. Nossa, mas eu não fiz escolha nenhuma jogando contra esse cara. Olha o dano dele. Não sei agora se ele gritou na cagada. Ou se ele dá tudo isso de dano mesmo. Veremos. Matamos a máscara. Bom, ele não chega em mim só andando. Vai ter que usar alguma skill pra se movimentar. Dá aquelas que se puxam, né? Bling? Sei lá. Eu tenho o sacra brabo no croca também, mas tá nu. Só tô com 3 MK. Tem que ser no ilha. No ilha eu tenho profissão e tudo. Aí é brabo, pererê. Vai ser ótimo bufar Zobal. Pra melhorar meus métodos de farmar XP. É verdade, vai ter que ter... Tem que ver, né, Damon? Mas aparentemente esse pá vai ser bom, né? Preciso fazer esse esquema aí do Zobpanda, mano. É muito god. Bom, ele ficou sem escudo. Pra mim é bom... Hum... Se pá eu mato, hein? Hum... 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 Aí deu gol, hein, mano? GG o Aplay, Zobpanda. Por essa eu não esperava, né, mano? Por essa eu não esperava se pá, mano. Tem que ficar sem máscara. Olha, mano. Achou que tancava, mano? Apanhou que sua porra. 141 é realidade, rapaziada. GG, mano. Aí pegamos o Krah, né? Pra sofrer, pra perder mais uma. Porque... Apesar que a gente ganhou daquele Krah o 98, né, mano? O que já foi um belo de um milagre. Vamos tentar fazer uma play similar. Mas é difícil. O Krah é muito forte, mano. E esse aí aparentemente tem um pouco de agilidade. O que já torna as coisas também um pouco mais difíceis. Como essa luta eu vou ter que jogar pra cima do cara. E ele nunca vai vir pra aqui pra longe. Eu não vou usar o 5. Porque o 5 me faz perder PA, velho. E eu não quero perder PA. 7 tem gujo, ele foca, gente, mano. É, tem age também, né? Dá, a gente age. Boa sorte, né, mano? É isso que a gente precisa. Talvez ele mate o cúmplice e já me faça não ganhar alguns PA's. Talvez ele bata direto em mim com moléstia. Vamos ver. O fudano. O fudano poderoso. Ficou na parede, velho. Ficou no lugar que eu gosto. Na realidade ele ficou no lugar bom. Ficou no lugar. Dei fogo em nós dois. Tirei um PA dele. Ganhei um escudo. Me rebobinei. Dei fogo em mim. E beleza. Ele tá comigo quente de vida. Ó, bati bem, mano. 869, cara. Ele já ficou em choque. Não entendeu nada. Ah, mas aí é foda, né, mano? Olha lá como ele tem age. Se curou um pouco ali no meu cúmplice. Mas tudo bem. Não ofereceu maiores perigos. Vamos lá. E aí, será que eu tenho uma retirada de PA dele ou um contra? Eu vou tentar tirar a PA, velho. Tirar a PA atrapalha. Isso que vou. Mas tá bom, mano. Ele tá com 500 de vida. Eu tô como? Praticamente full life, né? Intocável. Agora vem. Agora eu apanho. Ele tá tomando reflexo ainda. Agora me recuou. É, mano. Jogando assim. Aí acabou pra você, Crasão. Não tirou meus PM. Não me empurrou pra longe. Aí, nossa. Santo que te ajude, irmãozinho. GG. Aí deu GG contra o Crasinho, né, mano? Mas aí faltou maldade também pro lado dele, né? Como geriu o cheirinho da maldade. Aí faltou a maldade. Clava vegetal. Que porra é isso? Puta, eu não me lembro. Mas clava é um bagulho de arma, não é? É tipo aquele tridente, mano. Se eu não estiver enganado. Aposto que tá enganado. Pegamos o robe, mano. 3k de life. Nível 155, velho. Será que vai dar God? Eu não sei. Vai ficar no lugar não muito bom. Vai ter aqui. Uma planta redonda com espinhos, velho. Mandou o Bebeto. Bebeto já deu papo, hein? Eu de Enuage. Fiquei 42 turnos com o Feca. Dei sorte que ele caiu, mas tava muito chato. Eu me curava e ele também. Mais as resistências. Caralho, mano. O Feca tava se curando como, o Behold? Ah, ó lá. Pegou o site do Novos ao Cubo pra fazer a referência da caça, mano. Esse site é hoje. Infelizmente a gente nem lançou. Mas tá aí, funciona, né? Mano, eu vou combar ele só de trólios. Caralho, tá de bagulho? Tá de cabum, mano. Ah, lazarenta. Mas vai ser lançado. A loja vai ser nele. É, será, Gordon? Porra. Poderia, né, mano? Poderia, mano. Sitezinho, God. Cara, é tipo um blogzinho. Mas o Fabinho nunca ensinou a nós a usar. Pau no cu do caralho. Ahem. Um monte de gente usava, mano. Tem 17 report lá falando que faltava coisa nas pistas. É, que as imagens foram caindo, né? É, mano. Eu acho que nem isso, mano. Se pá é porque também depois foram lançadas as novas pistas, mano. Caralho, ficou bado. Também. Mas é tipo, se você clicar em algumas imagens... Nossa, olha o que o cara fez, Gordon. Ele deu um roubo largismo e ficou na frente do combo, mano. Ele se complicou. Mandou um foto. Mas também, Gordon, as imagens caem? Sim. Aí é foda. Ah, e é troll, né? Por essa eu não esperava. Elas não foram todas, não? Algumas caíram só. Pessoa do roubo. Tá de último suspiro, mano? Tá de último suspiro, malucão. Exclamação crime, né, mano? Devia funcionar de alvo pra dar teletransporte. Tá de último suspiro, mano? Pessoa um monte, hein? Agora eu como. Na verdade, eu não como, não. Ele me trava? Não trava. No próprio combo. Heliotrope 170, velho. Ai, é tristeza, hein, mano? Mago, se tu fosse Sajda, o pano no core desde o lavo 60, aposto que estaria no 70 hoje. Sério, me deludo. Sajda é mó bom, mano. Por que você acha isso? Sajda é God pra caramba, mano. Eu fiquei até em choque. Eu fui ver o endereço, porque eu achei que tinha colocado o endereço da Mariana, tá ligado? Já pensou? Porque eu comprei um bagulho pra ela na Amazon uma vez, eu acho. Daí eu fui conferir e não, tá meu endereço normal. Já bem. Na hora que eu vi Minas Gerais, eu falei, caralho. Não é possível. Que fita é essa, né, meu body? De barulho ali pra Minas. F, né? Sajda é mó bom pra dormir vendo, só se for. Ah, é que é o gameplay que se desenrola, mano, mais devagar, né? Olha lá, eu gostei. É bom, às vezes, jogar o 5 contra os caras, que eles ficam tudo em choque e já matam o 5 de cara. Mas Heliotro é difícil. E ele tá de neutral, hein, mano? Vou dar um souvenir. Flau. E um raio. God, bateu bem. Um card de dano pra cima do Helio. O Helio já vai ficar como, hein? Choque. Ainda tem aquele cúmplice ali, porque ele vai ter que matar pra conseguir jogar um portal pelo portal. Olha lá. Vai neutralizar um. Se pá, eu vou dar uma atrapalhada nele. Se ficar ali, mano... Neutralizar aí, escomplica, hein? Ah, isso se ficar aí, escomplica, né? Na real, ele vai correr ainda. Isso aí, ficou perfeito. Não tinha casa melhor pra eu ter ficado, inclusive. Beleza, mano. 1.100 de vida, 9 PA, 6 PM. Está travado em mim. Está sem portal pra perto. E pode dar bom. Está de fuga, né? O que que deu com ele? Estou parecendo um cavalo correndo atrás dessa informação. Deixei... Deixe-me apresentar. João Bigoda, minha conta foi hackeada. De pirona, João, velho? Ah, não acredito, João Bigoda. Como assim? Só quando foi hackeado, meu querido. O que aconteceu, João Bigoda? Maldito desse meu trop. Eita, se complicou. Se pá, morreu, hein, mano? GG, velho. Helio 174. Morto. Acabou pra ele. Acabou esse sonho. Feca, mano. Feca é tenso, hein? 139. Muita resistência. Muita vida. Vamos ver. Feca é God, mano. F Grêmio, velho. O que que deu com o Grêmio? Estava jogando com o Corinthians, né? Acabou 0x0, mano. Mas o Corinthians estava com o cara expulso, né? Palmeiras perdeu pro Goiás ontem também, mano. Mó tristeza. O Feca tá imunindo corpo a corpo, porém a gente pega... Não, a distância, aliás. Porém a gente pega no corpo a corpo. Ela já tomou um caixa de dano aí, hein, mano? Mesmo com o escudo. Ah, tava sem o escudo. Ela tem bastante res, né? 23%. Será que é um de força presta? Mano, a gente pode testar. Preciso testar, inclusive. Não sei. E ela não me trava, bicho. Aí não trava, Fequinha. Não que precise também, né? Tem um horário e tal, mas não tá... Não tá bufado, né? A Feca tá sem tele e tal. Ela vai matar meu síncron, provavelmente. Ou eu vou bater em mim, né? Vai tentar bater em mim. Matou o síncron pra garantir. Tem 7 PA, 6 PM, já veio pra cima. Saiu do grifo, que é o que eu queria que ela fizesse. Tá bom. Aí ela tem que ficar do lado do meu cúmplice. O que já ficou... Na simetria. Eu vou remover. Eu já saí aí o escudo. Dou um contra. Bato uma. Já vou bater, aproveitar que eu não sei o escudo, mano. Bateu bem. 300 de vida. 11 PA, 6 PMs e um sonho. A menina Feca nível 139. O Grêmio tá precisando de um treinador melhor? Pô, mas o seu treinador é bom. É que às vezes as coisas acostumam também, né? Os caras ficam pá. A derrota do Palmeiras ferrou meu cartola. Pior que mó merda, né, mano? Tomou alguns acréscimos de novo, né, velho? Isso é muito triste, cara. Tá doido. Acho que aqui é cagou, hein, mano? Deu da mente removida. E agora morreu. GG, milionário, mano. Nível 144. Estamos aí. Mais uma vitória. 145 para as cabeças, mano. Caralho, o carazinho de novo, mano. Foi esse que a gente ganhou? Senhor Falcon? Acho que não. Esse aqui eu perdi, velho. É o que bate muito na Flamejante lá. É. Isso aqui é ousada. Vou tentar só pelo respeito, né, mano? Salve, Reels! Como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo, mano. De boa? E aí, velho? Como é que foi o final de semana? Mano, eu vou meter o louco pra cima desse cry. Bom demais! Fiz uma graninha, solando perfurou e consegui terminar o set do hélio. OP. Aí é god, hein, mano? Feliz por você, Wills. Foi bom, mano. Eu não consegui aproveitar muito a XP dobrada, não. Talvez eu consiga agora à tarde, agora à noite com o Zet. Mas... Eu não sei não, mano. Minha vez, hein? Beleza. Tomou muito dano. E eu tô protegido. Pode dar bom. Se ele não me matar agora, eu posso... Eu tenho chance de matar, né, mano? Não dá pra garantir. Até porque ele vai me empurrar. Se ele me empurrar, complica, mano. Se ele só me bater, tá bom. Se ele me empurrar ou tirar PA, complica muito. Beleza, não me empurrou. Mas vai tirar PA. Ou não. É muito dano esse crá, né, velho? Tá doido. E dou coco agora, né? Opa. Não, mano. Aí trollou, mano. O retorno não funcionou, velho. O Dolphus, ele trola muito, cara. O Kid Katsu, o... O rollback não funcionou, mano. Tem um bug ali, hein? Aí acabou, mano. Não mato ele. Opa, se crita, eu mato, hein? Ah, mano. A justiça foi feita, né, velho? A justiça foi feita, né, mano? Retorno bugado. Mas deu pra pegar o cara. Aí morreu, mano. Morreu mesmo. Achei que não matava, hein, velho? God, God. Joga fino, Billy. Cagada, mano. Famigerada, cagada. Vamos que dá ali, galera. Bora que vamos. Vamos no dá ali. Chama no Chesky, velho. GG, Bill. Round. Cheguei e o Baixola ganhou. E aí, Gabe? Você nem viu a bilge do Baixola. Agora o Gabe vai zicar. Pegamos outro cra, mano. Você viu o nível do cara, Gabe? Por acaso ali da luta anterior, mano? Você viu quanto que era? 164 esse aqui, hein? Perigoso. Tchau, mãe. Boa noite. Boa noite. Até, tchau. Mano, eu vou jogar assim como eu joguei com o outro, sem sincro. Nem vi, mas você pra ter ganho deverá ser 50. 190 e poucos, eu acho, 193, 97, sei lá. Primeira da noite, olha os caras de trolhas, mano. Gabe já criticou o mago três vezes. O foda é o Gabe mandando exclamação, Gabe, né, mano? É aí, Gabe. Qual que é as ideias? Olha o crazão, velho. Geralt de Rivia, mano. Ah, deu um trocado pro seu bruxo, né, mano? Deu um trocado pro seu bruxo. Ó, vale abundante. Mano, vamos dar nesse cara, então. Não, também, né, velho? E aí o Gabe já vai mudar as calmação músicas, certeza. Aí não critou, né, mano? Vamos de crítico, magão? Não é o magão, né? Aí não crita mesmo. 1.600 de vida pro crazinho, velho. Crazinho, 1.64. 1.600 de vida versus baixola. 2.174 de vida no 1.45. Pode dar bom? Pode, mas tá difícil? Com certeza. Ele gastou a dispersora. Vamos ver. NABot, mano. Faça as honras, mano. Ó o Xelinho, como é que vem? Exclamação, música, velho. Só o Gabe pode usar? É nada, mano. Pior que não é, Xelinho. Não sei por que você não tá conseguindo... Puta merda, o cara acabou com meus PA, meu irmão. Que isso? Aí ele judia de nós, né, velho? Vamos ver se a gente tem a mesma sorte, né? Acho que não. É óbvio que não, né? 1.700 de vida pra mim, 1.200 de vida pra ele. Ele está no Telefrag. Se sobrar PA, podemos dar ele a boa. Dependendo da situação, dá pra matar. Agora já fica difícil, porque ele já recuou. Vai bufando. No próximo turno tem do Coco. Vamos ver. Olha lá, mano. O cara é retirador de PA mesmo, mano. Aí foi safado, hein? Se curou o Teco, tirou o alcance e lá vai ele. É, meu bom malandro. Não tá fácil, não. Porém, ele ficou numa situação que eu consigo deixar ele na parede, hein? Aí é uma situação que eu gosto. Aí o dano entrou. Se eu tiver PA ou sobreviver, pode dar bom no turno aqui. Pode dar pra ganhar nessa partida. Fala, Shailin da maldade. Tenta aí, Sawyer. Aí, ó. Deu certo, mano. Gosto do Sawyer porque a live dele é boa. E ele é mineiro, sou. É, rapaziada. Quem não sabe ainda, siga o Sawyer, né, mano? Sawyer brabo demais, mano. Um dos caras mais brabo aí do chat, velho. Segue o Sawyer aí que ele faz direto live de arte, live de desenho, live de Wackfum, live de Dolfus. O Sawyer tá em todas, mano. E aqui, eu diria que deu GG contra o crazinho, mano. Crazinho retirado aí. Plau, Sony, Blaine, Sine, Clevers. Mas o cra com o item da classe lá, se não me engano, o cinto. É muito melhor que esses que não usam, mano. Quando não usa, até dá pra buscar os games, velho. 1, 4, 6, rapaziada. Vamos pando, velho. Olha o Rob, velho. 4k de vida. Como que eu ganho? Essa aqui eu vou ter que jogar de sincro, porque senão eu não ganho. Ou é aquele bagulho também, né, velho? Vamos combar o cara. Mas não sei se vou ficar vivo pra isso. Olha lá, os caras já vêm full de... Eles vêm meu nível, mano. Eles falam, ah, esse cara aí o quê? Risadinha. Vamos pra cima. Cole e Fricha. Olha lá, essa megabomba é foda, mano. Esse bagulho bate muito, cara. Pra level menor, bate muito, velho. Vamos ver. Mas vai ser difícil. Vai ser devs, viu? Bora, PVP Rei. Tamo PVP, Rosito. Olha aqui o papo, mano. Olha, vamos lá. Eu vou botar um sincronidas. Por aqui. Vou correr. Por ali. Vou dar um soquinho. Ah, um soquinho bonitinho. Vai lá. Fuga, não sei o quê. Confusões milionárias. Retorno espontâneo. Mordida. E mecanismo, velho. Pronto. Essa é a play. 4k de vida, 0 res. É, mano. 0 res. Tem a resistência de magia ali, né? Porque ele tá usando o famoso cipar o anelzinho, né, mano? Olha lá. Botou uma bomba. Deu escudo na bomba. Veio pra cima. Como é que ele vem? 6 P. Ele é o Colino aí. Colino A. O Noa é preto. Colino, sei. É alguma coisa negro. Alguma coisa preto. Da cor preta. Olha lá. Matou o nosso cúmplice. O mega bomba vai matar o sincrão. Ah, nossa play já foi pro chapéu. Beleza. Ainda me baixa com essa desgraça dessa mega bomba, cara. Pelo menos a mega bomba serviu. Pra dar os AP. Aí o que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que sair fora. Se eu ficar perto da mega bomba, eu tô fulo. Ai, caralho. Dei uma travadinha nele na parede. Não sei se vai ser suficiente. Ele consegue sair daqui fácil. O rubá tem muita magia de movimentação. Por causa das bombas. Mas vamos ver o que ele faz, né, mano? Eita, cacetada, velho. Eita. Opa, calma. Só duas bombas. Ah, é verdade. A mega bomba não conta como bomba. Por que ele não me convocou com três? Pode jogar mais uma aqui na Diagonalvers. O que é isso? Ai, correu. Vamos ver. Nossa senhora, velho. Tomei-lhe um dano, hein? Tomei-lhe um danoso. Vamos lá. Não sei se é suficiente. Acredito eu que não. Mas, pô. Ô, do coco milionário. Vem aí. Olê, olê, olá, mano. O do coco vem aí. Olê, olê, olá. Esses roubos pinto doido devem ser meta para farmar coliseu. Deve ser, viu, Gui? É tipo o Oza lá que a gente pegou aquele dia de chance no nível 100. Olha lá. Mas ele veio. Pinto louco, como disse o Gui. Fazia tempo que eu não usava essa expressão. Eu gosto dela. Esse cúmplice aqui, se mobiara e salvou minha pele. Se ele não me matar agora... Ai, 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 ai. Se curou demais. Ah, se curou demais, cara. Beleza, deixa eu pensar. Quanto será que o combo dele vai bater nele? Hum, se pá, bata o suficiente, hein. Hum, o combo. Droga. Será que a Mega Bomba sozinha... Eu não sei se ela me mata. Mas eu acho que ele chega andando para me matar também, né, velho? Consegue pôr bomba e trocar, não sei. A Mega Bomba aquela hora bateu 105, 190, não foi? Olha lá, ele está em choque, mano. Se pá, ele não vai ter meu alcance para me matar, não, hein. É, ele está full meme, mano. Se essa Mega Bomba não matar... Eu não sei porque... Tá bom, eu já sei o que eu vou fazer, na verdade. Se ela não matar, eu vou ter que... Ela provavelmente vai grudar em mim, essa Mega Bomba. É tudo que eu quero que ela faça. Se ela não fizer isso, complica a minha vida um bocado. Ah, não vai grudar, né? Grudou. Isso, Mega Bomba. Safada, velho. Aí nós libera ela. Eu estou sem Tere, né, mano? Então eu preciso recuperar meu Tere. Recupera ele aqui e plau. Ah, caralho. Não consigo combar o cara, velho. Respeita a nós, mano. Respeita a nós, Rob maluco. GG, é o plenho. Caralho, quem morreu? Eu ganhei e morri. Morri e ganhei. Mas foi engraçado, hein, velho. Puta que pariu. O que aconteceu ali, mano? Nós matou o cara e morreu, velho. Fiquei como? Em full shock? O que foi isso, mano? Nunca tinha visto isso acontecer, velho. Até quando ganha, morre, né, mano? Clips milionários aí. Quem clipe? Pai God, mano. O que foi isso, velho? Ô, louco, mano. Replay instantânea na tela aí. Nós matamos o cara e morremos na bomba, velho. Fiquei full troll, mano. Falei, o que é isso? E agora? Matei, morri. Morri, matei. Eu não sei, mano. Quem morreu foi o cara, mano. Deu nóis, velho. Ó lá, deu nóis, mano. Segundo a estatística, o Hobi 188 não aguentou, mano. Não aguentou, não trocou com o famoso Baixola. Lembrando que ele tinha 4k de life, mano. Contra os nossos míseros 2600. Botou a megabomba, deu-lhe chamou-lhe no Bresk no turno 1. Já tinha maltratado nossa bonecagem, mas foi God, velho. Fizemos a play, velho.